Música Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas tua mão Contudo me escondeu E tua presença Oh, Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu louvarei Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam Onde tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas tua mão Contudo me escondeu E tua presença Oh, Deus Deus Quando eu chorar Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu o louvarei Eu o louvarei Quando eu chorar Vou me lembrar Eu te louvarei Eu o louvarei Eu te louvarei Em meio à aprovação Em meio às lutas Eu te louvarei Eu te louvarei Venha o que vier Louvarei 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 Teu nome Senhor Deixe seu joinha Deixe seu like